É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira e quem quiser pode chegar. Yes, nós temos bananas. Bananas pra dar e vender. Banana, menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. A dona Cebola, que estava invocada, ela deu um tapa no seu pimentão. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, Toma aqui, uns cinquenta reais. A vida é um eterno perde-canha. Um dia a gente perde, no outro dia a gente apanha. Quando você passa, eu sinto seu cheiro a gusto, meu faro dispara, sua caça. Olha a banana, olha o bananeiro. Acabou, acabou. Acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja, sobrou pra mim o bagaço da laranja. Olha a banana, olha o bananeiro.